Ae, ae, sai de perto, ae, sai de perto, eu tô buscando... Ae, ae, sai de perto, eu tô com sinalizador... Ae, sai de perto, eu tô com sinalizador... Dá licença, eu tá rolando seu popô... Dá licença, eu tá rolando seu popô... Ae, ae, sai de perto, eu tô com sinalizador... Ae, ae, sai de perto, eu tô com sinalizador... Dá licença, eu tá rolando seu popô... Dá licença, eu tá rolando seu popô... Ae, ae, eu tá rolando seu popô... Dá licença, eu tô com sinalizador... Dá licença, eu tô com sinalizador...